Pessoal, me desculpe aí, não é a primeira vez que eu vou mostrar isso, mas eu tenho que mostrar, porque se eu não mostrar, eu acho que você vai ficar até zangado comigo, tendo a compartilhar essas coisas aqui. Olha, estou aqui diante de um cajueirinho, cajueiro do cerrado, cajuzinho do cerrado. Gente, este ano as plantas estão bastante adiantadas, já não é uma coisa que só acontece em setembro, outubro. Olha aqui como é que está, eu vou mostrar para você, olha só. Olha só, que espetáculo que está esse cajueirinho do cerrado aqui. Olha só. Magnífico, é ou não é? E não é só isso não. Tem mais frutos aqui e eu quero mostrar outra planta que já começou também a florescer. Olha, os pássaros já estão comendo. Isso aí é bom, né, que serve de alimento para os pássaros e eu também que não sou pássaro. Outra coisa que está acontecendo aqui, olha, é a floração do Bacupari do cerrado. Olha aqui, olha, para você ver, já mostrei aí, eu acho que já mostrei aqui, mas eu quero mostrar outra planta daí dessa. É porque eu vim mostrar o cajuzinho, achei essa aqui e achei uma outra. Olha aqui como é que está. Magnífico, não é? Agora eu quero mostrar outro tipo de Bacupari que também está florescendo. Que é esse aqui. Não, é a mesma coisa, né, é outro tipo. Não era bem, é do mesmo tipo daquele lá, mas é um outro que eu vi ali, onde é que eu vi? Eu até me perdi aqui, peraí, 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 vou achar, vou achar. Está ali perto. Está pertinho aqui. Aquele ali também é Bacupari, mas eu quero mostrar. É o Bacuparizão. Eu mostrei o ano passado dele. Tonteléia me canta. Tonteléia me canta, me canta. Olha aqui como é que está, ó. Um espetáculo que está, olha só. Magnífica planta, pessoal. Sucesso vital. Olha como está florido. Gente, um espetáculo. Esse aqui está no tempo mesmo da floração dele. Rosto, né? Só fica maduro lá para dezembro, janeiro. Se vingar, né? Tem essa também. Sucesso vital.